oito horas onze minutos e estamos de volta aqui com o nosso panorama noventa e cinco nesta manhã de eh quinta-feira dezoito de abril do ano dois mil e vinte e quatro. Olha o ministro da educação Camilo Santana ao lado da governadora Fátima Bezerra lançou na última segunda-feira em Natal o programa Pé de Meia no Estado. A agenda formaliza a adesão do Estado a poupança do ensino médio que pode beneficiar mais de sessenta mil estudantes potiguares com investimento previsto de cento e setenta e um milhões de reais em dois mil e vinte e quatro. A estimativa considera o censo escolar dois mil e vinte e dois. O número definitivo será atualizado após a apuração das matrículas de dois mil e vinte e quatro e atualização da base do cadastro único para programas sociais do governo federal Cade Único. Para explicar como o Pé de Meia vai funcionar aqui no Ceridó a gente recebe aqui com alegria a Suínida Nóbrega ela que dirige a décima direta aqui do Ceridó. Suínida seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama noventa e cinco. Bom dia. Bom dia Marcos Dantas, bom dia Joerma, bom dia a todos os ouvintes do Panorama noventa e cinco e é com muita alegria que a gente tá aqui hoje é Marcos Dantas pra dar a desenvoltura de um projeto tão importante para educação nacional e aqui falar especificamente da educação do Ceridó. Realmente foi lançado o Pé de Meia, segunda-feira e Natal, foi um evento grandioso. A gente teve a honra de ter a presença do ministro Camilo Santana, da nossa governadora professora Fátima Bezerra, da secretária estadual a professora Socorro Batista, da estudante Lilian representando todos os estudantes do Rio Grande do Norte e com o lançamento do Pé de Meia, né? Que é um programa de incentivo financeiro educacional que entra como uma poupança na modalidade de poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino público, que é o diferencial, né? A gente sabe de uma trajetória de histórias de construção da lei de diretrizes e bases da educação nacional e que primeiro pedia que dava garantia da permanência, depois do acesso, primeiro do acesso, depois da permanência, depois do sucesso escolar. Então, o Pé de Meia, ele entra como uma poupança para os estudantes do ensino médio, que estão na faixa etária de 14 a 24 anos. No ato da matrícula, eles já têm uma bolsa de 200 reais e terão nove parcelas durante o desenvolvimento do ano letivo com essa bolsa de 200 reais. E ao término do ano letivo, comprovada a sua aprovação, ele tem uma bolsa poupança que é de mil reais, porque esses 200 reais que é depositado na conta do estudante todos os meses, ele pode sacar e ele vai sacando para resolver situações que ele acha necessária em prol do seu processo educacional. E essa bolsa de mil reais ao final do ano letivo, ela está condicionada à aprovação e a também permanência, né? Exige um percentual de permanência. No total que, ao ele terminar o terceiro ano, o terceiro ano do ensino médio, se começou desde o primeiro ano, ele terá recebido um investimento privado para ele de nove mil e duzentos reais, porque quando ele faz a inscrição do Enem, ele também recebe duzentos reais. Então, três mil reais, mil reais a cada ano do ensino médio, ela fica lá. Ele só vai poder tirar com a conclusão do ensino médio, para que quando ele termine o ensino médio, que entre em uma universidade, ou que ele queira fazer após o término de dar conclusão do ensino médio, ele possa ter esses três mil reais para ajudar em alguma situação que ele queira pleitear. E aqui no Ceridó, quantos alunos devem ser beneficiados? Você tem esse número? Tenho, tenho sim. Até agora, né? Até a data de hoje, nós temos quase dois mil estudantes. Mil novecentos e sessenta e dois estudantes beneficiados, matriculados no ensino médio, nós temos três mil cento e cinquenta e nove. Então, faltam mil cento e noventa e sete. É importante refletir sobre quem tem direito, né? Os estudantes que estão matriculados na escola pública, independente dela ser, estão cursando o ensino médio, independente de ser municipal, estadual ou federal, e tenham acesso ao Bolsa Família. Esses são os critérios principais. Esses são os critérios principais. E automaticamente, ele já é contemplado? Ele já é contemplado, não, ele já é contemplado, a conta é aberta. Na hora que ele faz o ato da matrícula, esses dados já se cruzam, a conta já é aberta pela Caixa Econômica Federal, né? Lembrando que a gente está tendo a parceria da Caixa Econômica Federal e ele recebe esse cartão para sacar essa bolsa no endereço que ele colocou lá no Bolsa Família, que é tudo ligado a esse programa social. Caso ele não receba o cartão, ele pode naturalmente se dirigir à Caixa Econômica Federal com o seu documento de identificação, com foto, para solicitar o saque e manter algum dado informado, caso ele tenha mudado de endereço ou algo parecido. O seu endereço, então, só para repetir, estudantes que estão matriculados na escola pública, seja municipal, estadual ou federal, com o seu ensino médio e qual o outro critério? E estejam cadastrados no Bolsa Família. No Bolsa Família, né? Porque é para estudantes que estão cadastrados nesse acesso de baixa renda. E o que é que ele pode fazer com esse pé de meia? Pronto, aí o pé de meia, ele é os 3 mil que fica depositado mil por mês quando ele terminar e ele decide. A gente, quando o governo Lula foi muito feliz, junto com o ministro Camilo Santana, para fazer, pensar nesse programa, foi no sentido de quando ele terminasse, ser um incentivo para o ensino superior, né? Para, às vezes, Marcos Dantas, quantas, de quantas campanhas a gente não participa quando os estudantes terminam o ensino médio, que entram no ensino superior, que vão fazer uma faculdade em outro município, em outro estado e pedem a nossa ajuda, né? Então, isso também pode servir para isso. Os 200 reais, e aí, na hora que Lilian teve seu momento de falar no lançamento do pé de meia a nível do Rio Grande do Norte, ela foi muito feliz na fala dela, assim, eu me emocionei muito, porque ela disse que a mãe não teve a oportunidade de estudar, porque teve que sair da escola ao cursar a segunda série do ensino médio para cuidar dos filhos, porque não tinha um incentivo financeiro. E ela disse que, para ela, esses, às vezes, as pessoas criticam, dizem que o valor é pouco, mas ela disse, vocês não têm noção do que para a gente que está num bairro mais carente, que é do ensino público, a diferença que faz esses 200 reais. E eu falo da décima direc, Marcos Dantas. Depois da pandemia, ou durante a pandemia, eu recebia relatos de estudantes que iam sair do integral, que você sabe que é educação integral, eles estão na escola o dia todo, porque precisavam trabalhar. E quando eles nos diziam o que estavam fazendo, estavam indo sendo babá para ganhar 200 reais por mês, porque o pai ou a mãe tinham perdido o emprego. Então, assim, a gente sabe do diferencial que vai ser, a gente espera que os estudantes aproveitem esse recurso com responsabilidade, e eu confio nisso. Às vezes, o estudante quer um eletrônico para fazer parte do próprio processo de ensino e aprendizagem, não tem condição de comprar, e a gente, enquanto Estado, também não tem condição de custear. Ele pode fazer uso disso, régua, conjunto de réguas, seja o que ele precise para melhorar o processo de ensino e aprendizagem dele. Às vezes, até uma própria passagem, um próprio transporte, que ele precisa fazer um curso diferenciado, que não está incluído naquele pé terno, que é o transporte que leva até a escola, enfim. Eu já escutei relatos de muitos estudantes, de muitas coisas que eles estão pensando em fazer. Só para explicar que são quase 2 mil estudantes nas escolas da décima direct, né? Da décima direct. Porque nós temos aqui duas directs, aqui no Ceridó, né? É, da décima direct, só décima direct. A nível do Estado já tem mais de 60 mil. Joana de Souza, bom dia. Bom dia, bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Suenira, Geraldo, ouvinte, internauta. Suenira, para que a gente possa ficar bem entendido, por exemplo, é uma poupança, mas nesse caso, se o aluno pode usar esse dinheiro mensalmente ou não, né? Porque, como você disse, ele está precisando comprar algo, né? Mas a gente vê que o objetivo também é incentivar o aluno a permanecer estudando, né? E que no final ele tem até um rendimento para, como você disse, ir para um curso superior. Mas se ele for usando mensalmente, esse dinheiro no final não vai ter mais. Pronto, são 9.200 no total. Anualmente, eles recebem 1.800 reais, 200 reais por mês. Então, esses 1.800, eles podem utilizar na medida que eles vão recebendo os 200 reais. O que se caracteriza como uma poupança, que ele só vai poder retirar ao término do ensino médio, é os mil reais que ele recebe ao final de cada ano, condicionado à sua aprovação. Então, esses 3.000 reais, ele só vai poder tirar quando terminar o ensino médio. Porque esse ele não pode tirar de jeito nenhum. Os 3.000. Fica lá, os 3.000. Mas o que ele vai receber mensalmente, ele pode. 1.000 por ano. Aqui, totaliza 3.000. Mas os 200 reais que ele está recebendo mensalmente, é dele. Ele pode tirar todos os meses. Ele pode usar para o que ele quiser. Para o que ele quiser. E o ideal que seja para os estudos, né? Aí a gente entende que... Existe um responsável, o aluno é o responsável, o pai ou a mãe acaba sendo responsável também. Agora, como você disse, ninguém sabe a realidade da família dele, né? Pode até ajudar no sustento da família, né? Exatamente. Ao sustento da família. O que a gente quer, Marcos Santos, nosso objetivo é que ele não saia da escola. Que mesmo que ele use para ajudar no sustento da família, isso possa garantir que ele vai estar na escola. Porque tem dois condicionantes. Ele precisa ter presença de 80%. E aí, a gente já agradece muito a ajuda dos gestores das escolas, dos professores. Mas, Suanira, como vai ser colocada essa frequência? Todo professor, ele tem sua sala de aula condicionada ao SIGEDUC. Então, na hora que ele dá a aula, ele faz lá a chamada dos estudantes e ele coloca lá a presença no SIGEDUC. Essa presença, automaticamente, ela já é sincronizada com o sistema geral. Então, ele precisa ter essa frequência e ele precisa ter sucesso escolar. Ou seja, ele precisa ser aprovado. Então, ele precisa aproveitar as aulas. Ele precisa aproveitar esse momento, essa oportunidade que ele está tendo de construir o seu processo de ensino e aprendizagem. Então, ter responsabilidade com a sua aprendizagem. Está lá, não está conseguindo compreender. É importante pedir para tirar as dúvidas. É importante ter o seu momento também de estudo em casa, para que ele possa, cada vez mais, melhorar o seu processo de ensino e aprendizagem. Aí, nesse caso, ele mesmo é responsável. Não é o pai, não é a mãe, tem que ser o aluno. Suanira, e no caso, por exemplo, há uma perspectiva de que possa aumentar esse número aqui de 2 mil beneficiados ou vai depender das matrículas? Não, ele pode, ele estando cadastrado, esse número é o número que a gente tem de estudantes matriculados que estão cadastrados no Bolsa Família. Se futuramente a gente tiver estudante que não está cadastrado, Marcos, que veio de outro estado e vai se cadastrar, também ele vai se enquadrando ao programa. Outra questão, por exemplo, ele deixou, se ele deixar a escola, automaticamente perde o pé de meia? Aí ele perde. Ele precisa estar, é diferente de transferência, se ele for transferido para outra instituição pública, porque ele tem esse, ele não perde, mas se ele deixar, se ele abandonar, que o nosso objetivo é combater essa evasão e esse abandono e essas notas que, porventura, devido a ele precisar trabalhar, que a gente sabe de algumas realidades, ele não possa se dedicar ao processo de ensino e aprendizagem. Quando é que começa a receber o benefício? Já começou. Já começou. Então a primeira parcela já caiu. O março já saiu. Já saiu a primeira parcela. Então, nesse caso, existem os três incentivos, então, né? Que o aluno está matriculado, de permanecer na escola, a questão da frequência e a questão de concluir. De concluir, exatamente. Eles têm conseguido, por exemplo, abraçar realmente, entender de que isso é um benefício para que permaneça na escola? Eles estão. Eles estão entendendo. A gente ainda não tem como fazer uma avaliação desse primeiro bimestre, mas a gente já tem como fazer a avaliação de um mês da frequência dos estudantes. Aumentou bastante? Aumentou. E aí a gente, também a gente teve muito, muito aumento de matrícula da educação de jovens e adultos, e o da educação de jovens e adultos vai ser de 19 a 24 anos. Ainda não foi implantado, mas vai ser. Foi um compromisso que o nosso ministro assumiu, que vai ter também o pé de meia para a educação de jovens e adultos. Então, a matrícula da educação de jovens e adultos, ela teve, assim, um aumento considerável. Olha aí, o professor aqui está dizendo, olha, é verdade. Confirmando, professor. Obrigado por sua participação, Suenira. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. É só dizer que, além desses programas, Marcos Jantas, a gente tem da escola conectada, né? Todas as escolas estão com internet. Que a gente também está com compromisso nacional pela criança alfabetizada, que a gente está retomando, né? O governo Lula está retomando os projetos para que a gente consiga ter formação qualitativa para os professores, para que a gente consiga alfabetizar as crianças naquele período que ela está lá na escola, que ela consegue adentrar na escola do ensino fundamental a partir dos seis anos. Enfim, agradecer a preferência dos pais, dos estudantes em se matricular na escola pública estadual. Fazer o agradecimento a todos os profissionais de educação das escolas, a nossa governadora, a professora Fátima Bezerra, a nossa secretária Socorro Batista, o nosso ministro Camilo Santana, o nosso presidente Lula, e dizer que no evento que houve segunda-feira, ele disse que outros projetos virão para tentar fazer com que esse estudante realmente permaneça e aprenda na escola. E a equipe da Décima Direc, a comunicação aqui, que está sempre dando essa força para que a gente consiga trabalhar junto na educação. Os frutos a gente vai ver futuramente, Marcos Santos. Eu quero estar aqui ao final do ano dizendo que tudo deu certo, que os estudantes realmente conseguiram aprender. E dizer que se alguém está com alguma dificuldade de acesso, procure a Caixa Econômica, se for algum erro no Bolsa Família, é importante que procure a ação social do seu município e assim por diante. Que bom. Oito horas e vinte e oito minutos.